5, 4, 3, 2, 1, parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plutiplex 1, não vai a lugar nenhum Plutiplex 1, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua, taxa é alma, pro sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso o meu carimbo dando sim, sim, sim O seu Plutiplex 1, não vai a lugar nenhum Plutiplex 1, não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado Se quiser voar, se quiser voar Pra lua, taxa é alta, pro sol, identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso o meu carimbo dando sim, sim, sim Seu Plutiplex 1, não vai a lugar nenhum Plutiplex 1, não vai a lugar nenhum Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez Adoro o Plutiplex 1, pode partir sem problema algum O Plutiplex 1, pode partir sem problema algum Boa viagem, o Plutiplex 1, pode partir sem problema algum O Plutiplex 1, pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos, boa viagem